Isso aí galera, bem-vindos a Queda Livre, para aqui, dizem que estou aqui com a Fúvia Malucaça que veio saltado do avião É isso aí, quem veio com você? Meu namorado, que me deu os presentes, corajoso, segue nos olhos, meu irmão, meu cunhada e meu cunhado Daqui a 18 anos você vai saltar também, tá pronta? Nervosa? Mostra, mostra Tá nervosa hein, tá nervosa, vamos treinar no carrinho Deita aí de barriga para baixo A gente vai simular a saída do avião, deixa o pé baixo como se a gente tivesse lá dentro, segura no equipamento Lá na porta do avião, vai pôr o queixo bem para cima, dá um sorriso para a câmera, nem que seja falso, beleza? Beleza Aí na hora que sair do avião, a gente faz com o pé Isso aí, quando der o tapinha no braço, abre E o que que não pode esquecer na Queda Livre? Sorri Isso aí, sabe tudo Passou no treinamento, vai ter que saltar Beleza, vamos nessa Isso aí, vamos lá, amanhã é maluca, 5 minutos de conversa e vai saltar do avião Agora já está aqui mesmo, então vai, né? Vamos lá, galera E aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E aí, bom dia, bom dia, bom dia Aí galera, é o libertário da Fúbia aí, ó Aí, ó E aí, ó E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL